Oi! Hoje eu vou falar pra vocês sobre como lidar com aquelas suculentas que ficam lá nos ambientes com chuva e com sol. Como que você faz pra que elas não venham apodrecer? Algumas suculentas são de sol pleno mesmo, algumas são de meia sombra, mas aquelas são de sol pleno a gente tem que deixar em um ambiente lá externo mesmo, exatamente porque ele tem que pegar aquele sol do meio dia geral geralmente, de preferência pelo menos. Mas aí quando você coloca lá vem junto outra coisa, que são as chuvas. E aí essas chuvas geram uma certa preocupação nas pessoas. A suculenta fica linda lá no jardim, fica tudo muito bonito, ela parece estar indo muito bem, mas quando começa aquelas chuvas você fica pensando, será que ela vai aguentar lá? Qual que é o problema das suculentas ficarem muito tempo lá na chuva? Em primeiro lugar, o que acontece é que se a terra da suculenta fica encharcada durante muito tempo, o que vai acontecer é que essas raízes elas não têm aquela resistência contra fungos e os fungos acabam sendo beneficiados e acabam começando a atacar lá as raízes, o que pode gerar muitos apodrecimentos lá na raiz, o que seria certamente um grande problema. Um segundo problema que pode acontecer é que as raízes das suculentas precisam de ar, só que é de muito ar, porque elas precisam respirar bastante, elas precisam de oxigênio. Quando vocês colocam lá em um local que está muito úmido o dia inteiro, o que acontece? As raízes ficam afogadas, ficam inundadas, elas não têm como pegar ar, porque o ar não está entrando lá na terra e aquelas raízes acabam morrendo e depois acabam apodrecendo também. Um terceiro problema também é que algumas suculentas são um pouquinho mais enjoadas mesmo, elas não gostam muito de ambientes que tem de manter a água parada em cima das folhas, por exemplo. Então, elas têm folhas meio peludinhas, que nem essa daqui. O que acontece, né? Essa suculenta aqui, por exemplo, quando a água acumula aqui nessa roseta e fica parada lá, isso se torna um grande problema, porque ela simplesmente não aguenta, seja lá por que motivo for. Mas essa daqui, por exemplo, se cai água lá, eles falam que ela fica meio que perde esses pelinhos, que são uma das características mais fortes dela. Então, essa daqui não é desejável você deixar também tomando chuva ao longo do tempo. E aí tem aquelas pessoas que ficam pensando, ai Gaspar, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Minhas suculentas pegaram chuva hoje à noite. Olha, não é para você ficar tão preocupado assim que não é bem assim as coisas também, não é essa emergência toda, não. porque, até porque lá na natureza, de onde essas suculentas vieram, elas tomam chuva também de vez em quando, e às vezes até alguns dias seguidos. E agora tem uma coisa boa também de ela tomar chuva, porque a chuva, ela dá uma lavada nas folhas e deixa ela com um aspecto mais bonito. E tem uma outra característica. As suculentas, elas não gostam de muita adubação, excesso de adubação. Então, se você acabou colocando um pouquinho de adubo demais, a terra tá um pouco salina, quando chove, essa água dissolve esses sais e leva o excesso embora. Então, pode ser bom também. E a verdade, algumas suculentas, que nem essas daqui, elas não vão muito bem lá na chuva, elas acabam sofrendo muito nesse lugar. Mas, a verdade é que a grande maioria das suculentas, ela aguenta sem chuvas. Principalmente se você seguir as regrinhas que eu vou falar agora. Ah, mas antes de eu falar as regrinhas, não se esquece de dar um joinha e também de clicar no botãozinho de se inscrever para se inscrever no canal Cultivando e também aproveita e clica no sininho ao lado para receber as notificações das próximas postagens assim que eu fizer. Aproveita e compartilha lá nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, os grupos lá que gostam de plantas para que outras pessoas possam ter esse conhecimento de hoje. Vamos lá para as dicas, mas o principal que você tem que ter em mente é de que as raízes das suculentas precisam ter um bom período seco. Elas precisam ficar secas entre uma molhada e a outra em geral. A primeira dica é você pensar no substrato, porque as suculentas que ficam dentro de casa, você até pode ter um substrato um pouquinho, que retém um pouquinho mais de água, mas você consegue acertá-la nas regas. Já as suculentas que ficam lá no ambiente externo, que tomam chuva, aí você não pode errar. Você tem que deixar um substrato em geral bem mais drenante, ou seja, que não retém muita água para que as suculentas elas fiquem mais sequinhas entre as regas. E como que você pode conseguir isso? Você pode conseguir misturando alguns materiais drenantes lá no substrato que você compra lá na loja. Ou então já comprar um substrato pronto para suculentas. Mas de qualquer forma, se você pegar uma areia, por exemplo, de construção, de preferência, se você der uma esterilizada nela, mas você também pode usar perlita, que é esse material que eu vou até falar num outro vídeo. Aliás, se vocês quiserem que eu fale no outro vídeo, vocês me avisam aí nos comentários que eu faço um outro. O que você não pode misturar de jeito nenhum é esse material aqui, que é vermiculita, que eu até já vi gente recomendando, mas não é uma recomendação legal, porque a vermiculita ela aumenta a retenção de água. E se você aumentar a retenção de água, você vai fazer exatamente o contrário do que a suculenta precisa. E aí para você saber se o substrato é bom mesmo ou não, molha bem o substrato e vê o peso dele. Está ficando muito pesado o vaso porque absorveu muita água. E se você ver que mexe lá e fica todo empapado a terra, então esse substrato não é legal para você usar nas suculentas nos ambientes externos. Uma outra coisa é que você não deve misturar areia com terra argilosa, por exemplo, que vai virar um tijolo, tá? Com esse substrato mais drenante, um substrato mais grosso, a água ela cai aqui no vaso, atravessa ele e vai embora, deixando um pouquinho só de água aqui no vaso, o que é bom, porque vai facilitar para ela secar. A segunda dica, você preferir os vasos de barro, principalmente se você vê que na sua região lá chove demais em determinada época. E se você for comprar um vaso de barro ou cerâmica, o ideal é você pensar naqueles que não tem um revestimento interno. Tem alguns que tem um revestimento de meio preto dentro, aquilo lá ele evita infiltração de água. Só que se você sem revestimento, você consegue que a terra seque com mais facilidade, porque a água também sai pelas laterais. Mas os vasos sempre tem que ter furos aqui de drenagem embaixo, um ou mais. Se não tiver, pode esquecer que no ambiente externo não vai dar certo, não. Ah, Gaspar, e aqueles terrários lá de vidro, eu posso deixar? Não, né? Porque se chover muito forte, aquilo lá vai virar uma piscina lá dentro, não vai virar um aquário, não um vaso mais, né? A terceira dica é você saber exatamente quais plantas que você tem lá, quais as suculentas que são de sol pleno mesmo e quais são de meia sombra. Você deixando no lugar certo, é melhor. Porque o que acontece também, as suculentas de sol, elas têm uma vantagem. Como o sol fica batendo nelas por mais tempo, ela tem mais tempo para a terra secar com o sol. E aí ela tende a ter menos problemas com esse encharcamento da terra do que com uma suculenta de meia sombra, por exemplo. Se estiver quente, ensolarado, o dia lá, é melhor para as plantas poderem secar. Mas se você for pensar, as suculentas que são de sol pleno, essas daí elas aguentam melhor do que as de meia sombra, por exemplo, porque elas têm mais horas de sol lá para poder secar elas. Então, por exemplo, algumas equeveres, que nem essas daqui, elas não gostam de água parada aqui, mas elas têm uma possibilidade maior de secar, tem mais tempo para isso. Já a suculenta de meia sombra, que você deixa por acaso lá debaixo de uma árvore, que ainda assim pega chuva, essas daí elas podem ter mais problemas com pulgos aí nas folhas, nas raízes, se você deixar elas lá num ambiente, quando você mora num lugar aí que chove bastante. A quarta dica que eu vou falar é uma coisa até meio óbvia, viu? Mas pratinho, eu vejo muita gente que faz isso, viu? Vai lá, deixa no ambiente externo, num lugar que bate chuva, em cima num pratinho, aí você vai ver, tá tudo inundado aqui. Olha, isso jamais você deve fazer, porque em primeiro lugar você tem um problema, que você pode criar mosquitos da dengue aqui. Em segundo lugar, essas raízes vão ficar encharcadas, essa suculenta vai sofrer e vai morrer, não vai dar certo isso. E se eu colocar areia lá no pratinho, não vai resolver o problema não, não vai resolver nada, vai resolver talvez o problema da dengue, o que já é uma grande coisa, mas pra sua suculenta ela vai continuar com água lá embaixo, você só não vai ver, né? Outra coisa são os cachepôs, que são aqueles bazinhos que não tem furos embaixo, olha, essa suculenta você pode pensar, ah, ela tá plantada aqui, o Gaspar tá enfeitando aí, que ele não faz isso, não é isso não. Ele tá aqui dentro ó, eu coloquei aqui dentro, mas na chuva não faça isso, isso aqui é porque eu coloquei pra enfeitar aqui pro vídeo, pra ficar bonito, né? Pra ficar aqui dentro de casa, mas lá fora não. Portanto, essa última dica é a alerta do que você não deve fazer. As chuvas mais perigosas são aquelas chuvas de dias mais frios, aquelas chuvas prolongadas que ficam dias chuvescando, essas daí são um pouco perigosas porque a umidade fica alta demais constantemente e aí algumas suculentas podem começar a sofrer lá no meio, mas você deve ligar a sua alerta quando você ver que as suas suculentas estão começando a sofrer nessas situações. Se você observar que estão aparecendo alguns pontinhos nas folhas, tá aparecendo algum funguinho lá, então eu recomendo nesses casos você pegar essa suculenta e fazer uma, e mover ela, dar um jeito de mover pra uma área coberta aí, pra uma área que não bate chuva durante esse período, pra que elas não sofram tanto assim. E tem um detalhe também, as suculentas que ficam lá plantadas na terra, elas também podem ser plantadas na terra, mas essas suculentas se você plantar na terra, ela consegue aguentar durante mais tempo ou mais chuvas. Isso por quê? Provavelmente porque chega mais ar por mais lados aí, que tem toda a terra aí, pra poder chegar até as raízes dela, que é essencial pra ela poder sobreviver. E também na terra, as camadas superficiais, elas tendem a secar um pouquinho mais rápidas, às vezes, do que alguns vasos. Ai Gaspar, mas será que é isso mesmo? Hum, sei não, hein? Bom, a minha família deixou suculentas aí no sol e na chuva durante muito tempo. Na verdade, acho que quando eu era mais criança assim, eu nem sabia que não podia, que existia essa possibilidade aí de dar problema, né? Mas elas ficavam muito bonitas mesmo e eu nunca morei no deserto não, viu? E aqui em casa, a maioria dessas daqui que coloquei na mesa, essas todas aqui, elas ficam no lugar que bate chuva. O importante mesmo é você não deixar a terra do vaso ficar encharcada e ponto. Gaspar, mas e o sol? Você não falou do sol, ele não vai queimar as folhas de uma suculenta, não? Depende, né? Se você colocar uma suculenta de meia sombra lá no sol pleno, vai queimar de qualquer jeito, independente de tomar chuva ou não, de estar no ambiente externo ou não. Existem várias espécies de suculentas, mas são muitas mesmo e não dá pra gente ficar falando de uma a uma. A questão principal no dia a dia seu é você observar sua suculenta. Algumas delas gostam mais de viver ao ao ar livre, algumas não se dão muito bem. O importante é você olhar no dia a dia pra elas e pensar, dá uma olhadinha. Elas estão reagindo bem? Elas estão ficando mais bonitas ou então tá apodrecendo folha? Se tiver acontecendo alguma coisa de errado, você tem que mudar sua estratégia. E assim, você consegue ter um cultivo ao ar livre tranquilo e com suculentas muito bonitas mesmo. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. até a próxima!